Mas tenho aqui uma mensagem que ele pediu para eu ler. É para nós uma honra estar aqui neste momento a receber este abraço do público. Em nome de todos os que ergueram este filme, para todos os que acreditaram e votaram em nós, desde já um grande e respeitoso obrigado. Este projeto, o Além de Ti, é a concretização de um sonho, a possibilidade de fazer cinema, de o apresentar aos olhos do mundo, um objeto duro de gestão menos simples, em que a arte que o integra tem valor por si. Um filme que quisermos universal, recebidos em três festivais, dois em Portugal e um em França. Acaminhados por críticas que nos acenderam o cinema e a caldeira já em chamas que há em nós. Um prémio em inovação visual e artística que nos distingue num momento certo e da forma correta. Um ponto de viragem ir mais além. Este sonho tornou-se aos poucos num primeiro passo. O verdadeiro objetivo é e será continuar a fazer, a realizar mais cinema. Maior cinema, contar histórias, criar mundos. Fazer deste filme outros. A arte não deve morrer no primeiro respirar. A nossa promessa é trilhar caminho, avançar onde nada existe. E quando lá chegarmos, continuar. Obrigado, sin euforia, por isto aqui e agora. Obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada.